Bom dia! Pra quem, meu irmão? O sonja na sua mão Bom dia! Partindo pra onde? Calama Calama! Tô ansiosa, gente Meu look tá horroroso Eu tô inimiga da moda É pra não, né? Eu saio, acho que ainda tava dormindo Eu tava fazendo mal Porque esse bonito aqui, ó Inventou de sair ontem em bebê Fui Ai, passando mal Amor, pelo amor de Deus Como é que tu deixou sair assim? A gente acabou de chegar A gente veio pra Calama Pegou o rio pra cá E daqui a gente pega o trânser Vai pra San Pedro da Tacama Que é Onde a gente vai ficar hospedado Que é no centro E de lá a gente vai fazer os passeios A gente pegou o trânser com a Translip Que é a que a gente tá sempre pegando Porque é mais barato E ainda nem que seja só mais barato Mas é bem confiante, né? Deu 50 mil pesos E deu 50 mil pesos E de volta o que dá na faixa de 30 50 reais A gente sabe por quê? Por causa do golpe, né? Que a gente já decorou Como diz o Breno, se viu qual a Breno E aí amor, qual as suas expectativas? Não sei É uma incógnita A gente tá com medo de não gostar E de gostar Chegamos No hotel A gente pegou aqui o Don Juan Hotel Que é bem na avenida principal Só que o nosso check-in Só é às 3 da tarde Então a gente vai A gente deixou a mala ali As malas E vamos Sair pra ir atrás da Agência Pra poder pegar nossos brins Uns chips E também Fechar e acertar o restante dos passeios Aqui é muito fofinho Muito fofinho Adorei E ainda não vimos os quartos, né? Mas depois eu mostro pra vocês também os quartos Olha o nosso hotel, gente Muito fofinho Tem ali a piscina E aí meu povo A gente dormiu Recuperou um pouquinho o sono Porque a gente tá muito, muito, muito cedo em Santiago E aí a viagem é muito fadosa Aí a gente pagou, inclusive 25 mil pesos, não sei amor Dá 150 reais mais ou menos Pra poder entrar mais cedo Porque o check-in é só 3 horas Era só 3 horas Aí a gente pagou Aí eles estaram a gente ainda em um quarto mais, né? Supremo Que é tipo, melhor do que o que a gente tinha reservado Com um aquecedor que não tinha no outro A gente já nem sabia disso E o suje que a gente tomou Porque quando a gente chegou a mulher disse Não tem reserva aqui Não, na verdade Fiquei, meu Deus do céu Lascou, nós já andamos Atacama sem reserva Descansamos E tomamos banho Se arrumamos Já estamos prontas aqui pro passeio Mas a gente veio comer Antes Na La Casona Que foi indicação De um guia que a gente pegou O Jaime Que foi pra Farelones Com a gente Super gente boa E ela é daqui de Atacama E ele já trabalhou com Sua própria agência de turismo E como ela é daqui Ele conheceu muita coisa Aí ele falou Que indicou pra gente Essa La Casona E é muito fofo aqui o espaço O atendimento também bom O cara chegou e já disse Bom dia já Saber onde está A gente tem cara de brasileiro assim Aí ele assim A gente tem uma hora pra comer E a gente tá aqui Para o passeio Que vai ser Vale de la Luna E tá tocando Nat Ruz aqui Música Brasileira Chegou nossa comida A gente pediu essa cerveja Que é uma Amba, é amor? O Bren não ama, ó A gema mole Vi que eles comem muito carne Com batata ou ovo Desse jeito Com batata ou ovo Um cachorro Um cachorro Um cachorro Um cachorro Onde? No âmbito Um cachorro é um processo de evaporação em químicas, e quando se satura a capacidade de subir sal, se formam gritales E aí? Os passeios que voamos aqui Estou cansado de começar agora Acho que vou esperar mais Vai Não sei se conhece na torre do Paine O que é a roca granítica Está formada por 3 milha de esquimidantes básicos Que são Mica, Felispato e Qualsi Uno vê a roca da montaña de lejos Este é o novo color de Alberto E é como... Está tudo bem? Sim E aí? Muito bem, né? E aí? 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 E ao sair do Monumento Três Marias, a gente pegou a rota sentido Pedra do Coyote Mas antes teve uma parada bem especial para o lunchtime Esse lanche bem legal, eles já levam, incluso no passeio Fazem uma parada no meio do deserto, várias comidinhas típicas O que é bem interessante para a gente conhecer mais natura E trocar ideia até com as outras pessoas que estão no passeio com a gente Lá fica pertinho do Vale de la Muerte, conhecido como Vale de Mar E ele é um dos pontos turísticos mais procurados no deserto do Atacão Mas na época que a gente foi, estava fechado para a visitação E aí a gente já está na Pedra do Coyote Simplesmente lindo essa vista literalmente para o deserto Inclusive já vou te adiantar que se você não curte contemplar paisagens Você não vai curtir tanto assim o deserto do Atacama Porque é uma viagem para você realmente contemplar Mas é magnífico para quem contempla a natureza Inclusive lá tem uma hora que a gente para para contemplar o pôr do sol E o sol vai descendo, vai tudo mudando de cor, vai vindo um degradê Obviamente não é a mesma coisa vendo pessoalmente Mas já dá para compartilhar um pouco dessa experiência incrível com vocês Estava lembrando de gravar muito falando para vocês Porque eu estava assim cansada Era o dia inteiro viajando, a gente saiu de madrugada E a gente ainda estava no meio do mundo aí passeando como vocês estão vendo Outro detalhe é que a gente já estava com um tour astronômico Marcado para esse mesmo dia E a gente foi só dar tempo de chegar no hotel e descansar A gente amou o passeio hoje Eu amei né, pelo menos do Vale de la Luna e tu amou Ela ajudou muito, de fato Mas a gente gostou muito A gente está indo agora por tour experience Só do que tomar banho e sair de casa Nem comemos Está mostrando muito para vocês Mas já fiquei sabendo que não é indicado pegar no celular Que tem um negócio lá que você passa na luz vermelha Quando você vai no jogo Eu falo para vocês como é que funciona Mas já está na van Na caminha de lá De fato não era indicado o uso do celular Inclusive essas imagens foram feitas depois Que terminou todo o tour astronômico Que eles fazem com a gente sentado nessas cadeirinhas E isso já é para a gente contemplar a constelação É um dos momentos principais do tour E bem legal Inclusive eles servem um vinhozinho quente típico deles E eu ainda ganhei um litro Porque eu estava bem interativa Como auturista A gente vai olhar toda a constelação Os planetas da Lua Pelo telescópio Gente, é incrível E aí no momento das fotos É também momento de pausa para lanche Enquanto eu tiro as fotos A gente vai lanchando E assim vai O natural de fruta vermelha Mais vinho quente Você vai ver gostosinho Pode experimentar de novo Pachas Para que experimente com esse queixo aí Um cheese dulce de meisse Também feito aqui Uma receta típica de Chile Que se chama sopa e pija Eu amei a experiência Foi muito legal ter essa troca Tudo acontece no povoado local Por pessoas locais Então isso é muito legal Fizemos a famosa foto Em cima do carro E gente, era uma foto por pessoa E uma foto por casal Entidade limitada E o fotógrafo não muito paciente Imagínate o pobre coração Tchau, tchau, tchau.